E eu acho que a Patrícia, por ser muito direitinha, por ser muito focadinha, muito dedicada Ela tentou não ir e se divertir fazendo uma Jennifer Lopes Patrícia Poeta O Batalha do Lopes 5 não é assim, gente O Batalha do Lopes 5 é pra você dublar direitinho, mas se divertindo, divertindo a plateia E ela tava muito tensa, ela tava muito nervosa E aí dava pra ver nas caras dela uma preocupação Na hora que ela entra num carro, fica girando no carro, no palco E em vez dela se divertir, brincar que ela tá dirigindo igual a Jennifer Lopes no clipe, na performance ao vivo O volante aqui, gente E uma tensão, um negócio que dava pra sentir daqui Até que chegou aquele ponto pra mim, que foi o ápice Quando eu não consegui mais olhar pra televisão Quando ela ajoelhou, quando ela ficou de 4 no palco Gente, essa, aquele cabelão dela batendo no palco Parece que ela tava varrendo no palco do Luciano com o cabelo E ela não tinha jeito, e o movimento, né